Eu decidi gravar esse conteúdo diferenciado pra mostrar pra você algo que eu nunca mostrei antes aqui no canal. Eu decidi abrir a caixa preta e revelar algo muito especial. E eu tenho certeza absoluta que depois que eu fizer esse vídeo, a sua vida vai mudar. A sua forma de enxergar o mundo e lidar com os problemas. Se você tá precisando de um empurrão, você tá no vídeo certo. Se você tá buscando um caminho pra você seguir e fazer por onde, você tá no vídeo certo. Não precisa sair daqui, você não vai se decepcionar, mas promete pra mim que você vai assistir até o final. Dá mó trabalho gravar e editar esse conteúdo aqui, algo muito especial pra você que acompanha e gosta aqui do meu conteúdo. Então eu espero que a partir desse exato momento você tire o máximo de proveito das informações que serão ditas nesse vídeo. E assim, o que te levou a criar o seu canal, mano? Cara, o que foi o start assim, eu vi muitos motoristas de aplicativo batendo cabeça na internet. Tipo um cara falando mal do outro, né? Referências mesmo assim, sabe? Então eu vi uma oportunidade, porque eu vi que a galera tava um pouco perdida, inclusive eu. Pessoas que eu acompanhava, né? Elas perderam um pouco o foco do canal e acabaram focando ali em fazer debate, né? Um atacar o outro. Eu acabei até me desinscrevendo aí de alguns canais aí. E aí fui pra cima, né? E eu confesso pra você também, Ronaldo, que já faz um tempo que eu gravo. Só que eu não tinha coragem de publicar. Eu tenho até um vídeo que eu guardei de recordação, que tem mais de um ano, quase dois anos, né? Eu trabalhava com tablet na época também, já trabalhei com tablet. E aí eu não tinha coragem de publicar. Às vezes eu chegava num brother meu, num parceiro, eu falava, ó, mano, gravei minha rotina ontem, mano. O cara falava, mano, da hora, pá, não sei o que lá, publica, mano, vai dar certo. E aí o medo, cara, me travava. O medo me travava, entendeu? Eu ficava com medo, aí eu falava, não, mano, mas será que as pessoas vão gostar? Ficava com isso daí na cabeça. Então durante muito tempo o medo me travou. Então se tem alguém assistindo a gente, né? Tá esperando tomar uma decisão que seja correta, vai pra cima, irmão. Olha aí onde eu tô hoje. Graças a Deus. Quatro meses de canal, quase sete mil inscritos. Bastante gente já me acompanha também no Instagram e tô aqui com vocês, mano. Então vamos pra cima, pô. É isso que eu tento levar pra galera. Tem que correr atrás. Se você tem um sonho, irmão, tem que correr atrás. Ninguém vai fazer por você, não. Pausa aí, pausa aí. Já é o suficiente. Vamos voltar aqui pra linha de raciocínio, né? Eu mostrei pra vocês aí um trecho de um podcast que eu participei no ano passado, né? Resenha na pista, inclusive. Um abraço pra todo mundo do podcast, toda a equipe, o Eder Ronaldo. São pessoas muito bem aí que me chamaram pra participar ali. E foi muito bacana, né? Inclusive, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, do episódio completo, pra vocês assistirem. É muito importante compartilhar isso com vocês, porque é um trecho onde eu digo muitas coisas que pode mudar a história de uma pessoa. Pô, o que é que você tá falando que sua história mudou? Não, ainda não. A minha história não mudou, mas eu aprendi muito de um ano pra cá. Hoje, faz exatamente um ano e dois meses, exatamente um ano e dois meses, que eu criei o canal aqui no YouTube. E antes de criar o canal no YouTube, eu já fazia vídeos, igual eu falei lá no podcast, né? Inclusive, daqui a pouco vocês vão ver um vídeo, né? Que eu guardei de recordação, inclusive, esse vídeo que eu falei aí no podcast. Eu chegava aqui pros meus amigos, aqui com o meu celular, e falava pra eles assim, olha, eu gravei minha rotina ontem de trabalho, tá aqui o vídeo, assiste aí, o que você acha? Pode ser sincero. Aí meu colega ia lá assistir, o familiar ia lá e assistia, e eles falavam assim, poxa meu, ficou top, meu, por que que você não publica? Ficou legal demais, publica no YouTube, pô, vai dar certo, meu, caramba, você tem jeito pro negócio. Só que o medo me travava, me bloqueava, na minha cabeça passava assim, poxa, ele tá falando isso porque ele é meu amigo, porque ele é meu colega, porque ele é meu familiar. Eu não acreditava no meu potencial, e eu tenho certeza absoluta que alguém que tá assistindo esse vídeo, que eu não sei quem é, não sei aonde esse vídeo tá chegando, tá passando pela mesma situação. Então você às vezes tem uma ideia na sua cabeça, que você sabe que vai dar certo, as pessoas estão dizendo que vai dar certo, e você não faz. E aí eu pergunto pra você, por que que você vai deixar o medo te bloquear? Medo de arrumar um novo emprego, medo de começar uma nova faculdade, medo de iniciar a construção da sua casa, medo de iniciar ali o financiamento do seu apartamento, a compra do seu carro, qual o medo que você tá passando hoje? Faz favor, não comenta aqui, não comenta qual é o seu medo, diz pra si mesmo qual é o medo que tá travando a sua vida. E aproveita, expulsa ele e toma uma atitude, uma atitude que pode mudar a sua vida. Ah, Luqueco, você tá falando que sua vida mudou? Olha, ainda não mudou da forma que eu gostaria, mas muita coisa top já aconteceu de lá pra cá. E eu sou muito grato às pequenas conquistas que a vida me dá. E hoje, eu sei que eu tenho capacidade suficiente pra chegar muito mais longe. Enfim, tem muito mais coisa que eu quero falar aqui pra vocês nesse vídeo, mas eu quero mostrar pra vocês um arquivo, um vídeo, que eu citei no podcast. Esse vídeo não tem uma edição tão boa, igual dos vídeos atuais que eu publico aqui no canal, mas olha só a performance que eu tinha há três anos atrás, quando eu nem imaginava que o canal do Luqueco poderia existir. Quando eu nem imaginava que eu poderia estar falando aqui agora com mais de 60 mil pessoas. Espero que vocês aproveitem esse vídeo e daqui a pouco eu volto pra gente continuar batendo papo. Fala, galera! Bom dia a todos. Um bom domingo de Páscoa aí pra todos vocês, tá? O meu nome é Lucas, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo. Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, beleza? Já tô com o aplicativo ligado, são exatamente 11 horas e 22 minutos. Por se tratar de domingo, eu vou focar nas corridas maiores, as corridas mais longas. Ó, acabou de tocar aqui, ó. Corridinha, 27 minutos. Vou aceitar, o passageiro tá pertinho, 3 minutos, tá? Vou focar nas corridas maiores, beleza? Pra ter um resultado melhor. Hoje é um dia que tem pouco trânsito na cidade de São Paulo, ainda mais por conta do feriado, né? Feriado prolongado que a gente teve. Eu vi aqui no mapa, não tem muitas regiões que tem dinâmico. Se mais tarde ficar melhor o dinâmico, com certeza eu vou focar nas corridas menores. Mas caso contrário, eu vou focar nas corridas maiores, né? Porque hoje o trânsito é mais tranquilo e tal. E buscar um resultado melhor por corrida, beleza? Então eu vou mostrar um pouquinho do meu dia aí pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá joinha nesse vídeo aí pra poder me ajudar e trazer mais conteúdos aí pra vocês, beleza? Acabei de deixar o passageiro aqui e tô esperando tocar a viagem, ó. Dinâmico, top, aí viagenzinha 27 reais. Vou comprar um suporte pra mim conseguir filmar melhor. As próximas filmagens aí eu prometo que vai ser melhor, tá? É isso aí. Tô com uma corridinha aqui agora, ó. Vou mostrar aqui. Vila Matilde. 24 minutos. Bora. Vou aproveitar aí. O passageiro tá aqui pertinho, 4 minutos de distância. Vamos lá buscar a segunda corridinha do dia. Pra cima aí. Tô de volta. Infelizmente, aquela corrida... O passageiro cancelou, o passageiro cancelou aquela viagem, né? Mas na sequência, tô com uma viagem ainda melhor. Pagando 20 reais e 33 centavos, tá aqui. 20 reais e 33 centavos. O passageiro tranquilo. Corridinha rápida, 10 minutos de viagem. Super tranquilo. E agora tô indo buscar um outro passageiro lá pra região do Tatuapé. Eu não consegui filmar a corrida tocando. Porque na hora que eu finalizei a corrida da moça, tocou essa viagem. Então na hora que eu peguei aqui pra filmar, eu não consegui filmar a corrida tocando. Mas é uma corrida que vai pagar uns 33 reais, se eu não me engano. Corridinha rápida também. Vai me deixar numa região muito boa. Que o dinâmico tá muito bom. E mais próximo ao centro, tá bom? Voltei aí, ó. Pra mostrar pra vocês. Última viagem. 32 reais. Viagenzinha de 20 minutos. Beleza? Top. Aqui a região, ó. Mais 20 reais e 25. Tô direcionado. Né? Lá pra região do centro, onde o dinâmico tá melhor. Tá? Onde tende a ficar melhor o restante do dia. Ó. Tô com uma viagenzinha boa. Vou soltar. Viagenzinha de 11 minutos. Certo? O passageiro tá pertinho. 3 minutinhos. Vamos lá buscar ele. 14h75. A próxima viagem. Tô direcionado lá pra Pinheiros. Porque lá no centro, o dinâmico tá melhor, ó. O dinâmico tá melhor lá. Então, vamos ver se eu consigo pegar a viagem pra lá, né? Ó. Vagenzinha. 7 minutos. 18 reais. Vou pegar. Vou aceitar. Corridinha rápida. Vamos ver aqui. O dinâmico 12,80. A nota dele é mais ou menos, hein? Vamos lá pra conferir. Beleza? Vamos aproveitar aqui que o farol abriu. Tá perdendo esse farolzinho aberto aqui. De boa. Consegui. E é isso aí. Vamos lá buscar essa viagem. Viagenzinha rápida. Galera. Corridinha. 6 minutos e 43 segundos. 18 reais e 37. Corridinha muito boa. Muito boa mesmo. Eu parei aqui um pouquinho pra dar uma olhada no dinâmico. Como eu disse, né? O dinâmico agora aqui já não tá tão bom, não. O dinâmico aqui agora, ó. Só na região do centro. Só na região do centro aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou direcionar pra Pinheiros. Ó. Eu vou te trocar aqui uma corrida, ó. Top. Pra onde eu queria. Bom retiro. Show de bola. Vamos lá buscar. O mensageiro tá pertinho. Vou aproveitar. O dinâmico tá acabando, né? A região aqui já não tem mais. E a única região que ainda tem dinâmico agora, esse horário, é a região do centro. Então, eu consegui pegar a corrida pra lá, vou aproveitar. Beleza? É aí que eu tô com medo do vídeo ficar muito longo, hein? 20 reais. Corridinha, 3 minutos, tá? Passageiro tranquilo. Região aqui, ó. Dinâmico desapareceu. Vou aproveitar que o dinâmico está fraco e vou parar pra almoçar. Beleza? Já já eu volto mostrando mais do meu dia pra vocês. Não tem dinâmico. Incrível. Por onde eu passo, não tem dinâmico. Acabei de deixar um passageiro aqui. Viagenzinha de 15 reais. Mostra aqui. Viagenzinha de 22 reais. Beleza? São Paulo inteiro com dinâmico. E aqui não tem dinâmico. Vamos esperar uma viagem boa aqui. Esperar tocar uma viagenzinha legal. Corridinha. 22 reais. 23 minutos. 11 km. Vamos embora. Vou ser bem sincero, hein? É difícil você gravar e trabalhar ao mesmo tempo. Você tem que estar ali focado na corrida. Olhar a corrida tocando. Decidir se você vai ou não. E gravar ao mesmo tempo. É uma loucura. Vou mostrar aqui pra vocês. Última viagem. 22 reais. 11 km. 19... Ah, 20 minutos, né? Estão andando 20 minutos. Então, assim, parabéns aí pros companheiros de trabalho que tem o canal no YouTube. Que fazem aí os vídeos pra gente, né? Vamos ficar online aqui pra ver se toca aquela corridinha boa. E é isso aí. É bem difícil, hein? É bem difícil mesmo. E depois pra fazer edição acho que vai ser mais difícil ainda. Então, dá joinha nesse vídeo que você vai me ajudar bastante. Você vai incentivar muito o meu trabalho. Beleza? Gente, é o seguinte, ó. Vou tentar mostrar aqui rapidinho. Antes de tocar a viagem. Eu fiz uma viagem agora. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. 38 reais, 21 km. Beleza? Deixa eu ficar offline aqui. Tem gente que não faria essa viagem. Tem gente que não faria essa viagem. Vai falar assim, ah, não. É muitos quilômetros pra pouco dinheiro. Só que eu fiz essa viagem em 28 minutos. Então, quer dizer, 38 reais em 28 minutos. Digamos que agora eu vou ligar o aplicativo e vai tocar uma outra viagem igual ou parecida. Pra mim ganhar, sei lá, 42 reais. E eu consigo fazer essa viagem em 30 minutos. São 80 reais por hora. 80 reais por hora. Então, assim, você que só olha a quilometragem e o valor da corrida, toma cuidado. Porque não adianta você fazer uma viagem, sei lá, de 5 km pra ganhar 30 reais e rodar uma hora. Beleza? Você vai ter rodado pouco. Quilometragem, né? Curta. Curta a quilometragem. Se eu ganho, beleza. Vai tá bom. Mas você vai ter demorado uma hora pra fazer. Se eu faço duas viagens dessa daqui, eu tô fazendo mais que o dobro que você por hora. Então, toma cuidado com o tempo de duração da viagem. Tempo de duração da viagem. Quilometragem e o valor. Fiquem atentos a tudo isso. Beleza? Eu, quando eu saio pra trabalhar todos os dias, eu penso o seguinte. Eu não posso ganhar menos de 40 reais por hora. Eu, Lucas, apliquei isso na minha estratégia de trabalho e tem dado muito certo. Então, ou eu faço, sei lá, 4 viagens de 10 reais, ou eu faço, sei lá, 3 viagens de 14 reais, ou eu faço 2 viagens de 20 reais, pra conseguir chegar nos 40 reais por hora. Se eu trabalhar 10 horas, são 400 reais bruto. Tem hora que vai tocar aquela corrida maior, que vai pagar 60, 70 reais. Tem hora que vai tocar duas corridas tops no dinâmico, que vai fazer você ganhar 90 reais a hora. Então, a probabilidade de você atingir ali uma meta de 500 reais em 10 horas é possível. É possível porque é uma das estratégias que eu tenho. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas fica essa dica aí pra vocês. Aí, meus amigos. Vamos lá. Mostrar aqui pra vocês a última viagem que eu fiz. Ué, vai abrir não? Bora. Aí, ó. 77 reais. 50 minutinhos de viagem. Eu tô aqui na região de Suzano. Aqui na região de Suzano. Tô direcionado lá pro centro de São Paulo, pra ver se consigo pegar alguma viagem voltando, beleza? Já, já, rapaziada. Eu volto aí com o resultado final pra vocês. Olha, galera, beleza? Cheguei em casa. Já tô aqui na garagem. Vou mostrar pra vocês o resultado. O resultado é esse aqui, ó. 467 reais e 33 centavos. 15 viagens. Bom, costumo fazer muito mais do que isso no domingo, né? Hoje, o centro de São Paulo tava vazio. Não tinha muita gente. Eu acho que o pessoal ficou mais com a família. Teve muita gente também que viajou. Então, isso influenciou no resultado. Teve horas ali que o dinâmico desapareceu do mapa, né? Acabou influenciando também. E é isso aí. Mostrar aqui a média de consumo. 12 quilômetros. Arredondando, né? Rodei 259 quilômetros. Beleza? E é isso aí. Esse foi o meu domingo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Forte abraço e boas corridas. Muito legal, né? Poder relembrar, assim. Poder assistir o vídeo. Eu até me emociono. Porque é algo muito poderoso. É algo que talvez eu nem consiga explicar pra vocês aqui nesse vídeo. Vocês perceberam que eu falava com alguém ali do outro lado. Mesmo sem ter ninguém. E eu falava assim. Ah, eu prometo, né? Que no próximo vídeo eu vou melhorar a qualidade da edição, né? Eu vou comprar um suporte pra segurar o celular. Sendo que ninguém tinha me apontado a essa melhoria. Eu tava gravando, segurando ali o celular na mão. E não tinha ninguém assistindo. Mas mesmo assim, eu fui lá e falei no vídeo. Porque eu já tava mentalizando aqui. Que um dia eu ia tá fazendo um vídeo igual esse aqui pra você. Pois é. O mundo girou. O tempo passou. As coisas aconteceram. E hoje eu posso estar aqui mostrando esse arquivo pra vocês. Com uma edição melhor. A fala melhorou bastante. As minhas estratégias. A linha de raciocínio melhorou bastante. Tudo começa aqui, ó. Ah, eu sou pequenininho. Você é pequenininho porque você colocou isso aqui, ó. Às vezes você tem um baita de um talento extraordinário. Coisa que ninguém tem ainda. É uma pessoa que vai fazer a diferença na humanidade, inclusive. Às vezes você tem uma ideia que vai revolucionar. Vamos supor, vai. Vamos falar aqui do nosso trabalho, vai. Trabalho como motorista de aplicativo. O cara que inventou os aplicativos. O cara que teve a ideia. Ou grupo de pessoas que tiveram a ideia. Revolucionou o transporte urbano. Ofereceu muita renda pra quem precisava de renda. Ah, Luqueco, mas eu não gosto de trabalhar nos aplicativos. Tá, se essa é a sua única fonte de renda e não existisse os aplicativos, você tava desempregado. Uma ideia muda tudo. Esse vídeo que eu mostrei pra vocês faz três anos que eu gravei ele. E eu tô mentalizando agora o meu futuro daqui a três anos. Pô, meu futuro daqui a três anos é tá com um carro diferente, é tá morando em outra cidade, é ter tanto de dinheiro na conta, é fazer tais viagens, estudar tais coisas, certo? Eu já sei aonde eu quero tá. Qual que é o processo que eu vou ter que percorrer pra poder chegar no meu objetivo? Eu não sei qual é o seu objetivo, só você sabe. E a partir dessas coisas que eu vou falar, você vai trilhar o caminho que você vai percorrer pra você chegar nesse objetivo. Eu parei de andar com pessoas que não me levavam pra frente, pessoas que estavam me fazendo ali, ó, ficar estagnado. Eu tava naquele mundinho com aquelas pessoas totalmente limitadas, que não queriam progredir igual eu queria. E isso me atrapalhou muito. E eu não tô citando nomes, eu não fui mal educado, eu não briguei com ninguém. Pelo contrário, eu converso com todo mundo igual antes, só que eu parei de frequentar lugares. Parei de fazer coisas que eu sabia que não era pra mim fazer, que ia me prejudicar. Eu parei de conversar coisas que eu sabia que ia me prejudicar também. Então eu foquei no meu trabalho, na minha família e no meu progresso como pessoa e como profissional. Larguei ali aquelas amizades, né, que vocês sabem. Se por um acaso você tá escutando eu falar e você teve uma lembrança de uma pessoa, pois é, essa pessoa tá te estagnando, ela tá te levando pra trás ao invés de te levar pra frente. Eu fui muito resistente em entender isso e eu tentei manter ali alguns ciclos de amizade, né, tentei burlar, mas chegou uma hora que eu tive que me desapegar e continuar vivendo a minha vida. Então essa foi uma das mudanças e tem mais. Eu tive que largar maus hábitos. Eu tinha um hábito de mexer na rede social, ficar ali na rede social, perdendo muito tempo. Fiquei muito tempo sem rede social. E quando eu fiquei sem rede social, muita coisa boa aconteceu na minha vida. Não tô falando pra você parar de consumir rede social. Depois eu voltei pra rede social, acessava conteúdos de pessoas que tinham a mesma linha de pensamento que eu e estavam buscando crescimento igual eu tava buscando. Isso foi trabalhando aqui, ó, na minha mente. Lembra que é na mente que começam as coisas? Então eu já tinha me afastado de pessoas que não tava me levando pra frente. Eu já estava consumindo conteúdo de pessoas que tinham o mesmo objetivo que o meu. Só que ainda faltava algo muito importante. Na minha opinião, inclusive, o principal que é a atitude. Eu precisava ter uma atitude pra poder chegar onde eu cheguei. Eu tinha que editar o meu vídeo, deixar ele público e arcar com todas as consequências. Porque eu não tô falando pra você que é fácil ter um canal no YouTube. Pelo contrário, isso daqui é um baita de um trabalho. Fazer um vídeo igual eu tô fazendo aqui pra vocês, editar ele é um baita de um trabalho. Uma baita de uma responsabilidade. Eu sei que tem pessoas aí que não levam isso a sério. Mas eu levo isso muito a sério. Eu entro dentro da casa dos meus inscritos. Eles me assistem na televisão com a criança do lado. Com o filho do lado. Eu já recebi mensagens lá na minha rede social que o inscrito falou assim. Poxa, eu assisto com a minha filha. E na hora que você aceita a corrida que você fala, aperta o play e ela fala também. Isso tá servindo pra você? Você tá se identificando? Pois é. Eu decidi gravar esse vídeo exatamente pra você. Eu não sei se você tá no Acre, se você tá em Minas Gerais, se você tá no Paraná. Se você tá em Portugal, não interessa onde você tá. Eu gravei esse vídeo aqui pra você. Pra mostrar a minha história. Eu não peguei a história de uma pessoa. Montei aqui um script, um roteiro. E tô aqui falando pra vocês. Não, aqui não tem absolutamente nada. Eu não tenho folha. Eu não tenho papel. Eu não tenho nada. Tá tudo aqui, ó. Eu quero falar isso pra você. Então, a partir de agora, por você, muda. Muda as suas companhias. Muda os seus hábitos ruins. E tome a atitude que você tem medo de tomar. Uma atitude correta. Não vai fazer besteira, não. Se você não tomar a atitude e fazer, você nunca vai saber se vai dar certo. Eu já vou encerrar o vídeo. Eu sei que eu falei bastante, né? Mas eu precisava falar isso. Compartilhar, assim, digamos, um pouquinho da minha intimidade, né? Porque são pensamentos que eu tenho. São coisas que aconteceu na minha vida. Que fizeram, assim, uma mudança muito legal nos meus pensamentos. Porque, a partir do momento que eu deixei o medo de lado, hoje eu já consigo enxergar o mundo de uma outra forma. Por isso que eu falo, assim, não é questão de, tipo assim, poxa, minha vida mudou da água pro vinho, da noite pro dia, na questão financeira. Longe disso, tá? Eu tenho uma vida humilde. Eu tenho uma vida boa. Eu não tô reclamando aqui da minha vida, tá? Eu sei que pode melhorar e vai melhorar muito mais. Porque eu estou disposto a fazer o que tem que ser feito pra chegar no meu objetivo. Mas a grande riqueza desse vídeo é dizer pra você que depois que você se liberta desse medo, você começa a enxergar o mundo, o mundo de possibilidades. O mundo de oportunidades. Então é isso que eu quero falar pra você agora. Se permita, espero que vocês aproveitem cada segundo desse vídeo, tá? Faça bom uso aí dessas informações que eu quis compartilhar aqui com vocês. Com tanto amor, com tanto carinho. Se você conhece alguma pessoa que tá precisando escutar algo que eu falei aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo com ela. Deixa seu like também que deu mó trabalho gravar e editar. Então nem se fala, tá? Daqui a pouco eu vou pra casa editar esse vídeo. Vai dar mó trabalho editar, mas eu vou fazer com todo amor, com todo carinho aqui pra vocês. Beleza? Seu comentário também é muito importante. E não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho